com ele online antes que ele escapula. Eu tô dizendo que o Marcos tava prendendo ele. O Marcos tava prendendo o Antônio F... Boa noite. Deixa eu virar aqui, porque eu nunca sei virar aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, rapaz. Estou aqui. Ah, rapaz, eu já tava suando frio aqui, te esperando. Alguma coisa aconteceu, porque o homem marcou e ele vem. Rapaz, na verdade, eu tava na... Eu até te procurei na live da Cris, né? Eu tava, mas eu saí 15 minutos antes das nove, né? Ah, eu fiquei pensando, será que ele vai... Estranho que eu não achei, não veio o chamado aqui, quando eu estava na live dela. Você me chamou? Não, eu chamei agora, porque você apareceu agora pra mim. Ah, tá. Ah, tu tava esperando te chamar lá, não foi? É, de repente dá um toque, vamos pra nossa live, mas tudo bem. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Beleza, mas tá tudo jóia. Obrigado, viu, Antônio? Eu fiz uma introduçãozinha aqui, bem rápida, sobre você. Eu escrevi assim, iniciando a primeira live do mês de dezembro, é com prazer que Conversando a Bobrinha traz nessa noite de hoje o cantor, compositor, violonista, violeta e guitarrista Antônio Freire. Ele já participou de muitos eventos e shows e atualmente continua fazendo shows com a Banda da Feira, cantando e tocando sucessos dos artistas consagrados, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Anastácia e tantos outros, além de suas próprias composições, como Canto de Amor, Súplicas de um Sertanejo, A Flor do Amor, Pés no Chão, entre outras. Nascido em Paranavaí, Paraná, mas filho de pais nordestinos, completou 47 anos no último dia 20 deste mês, 20 de novembro. Parabéns. Obrigado. Então, é isso aí. Venha pra cá, Antônio Freire, você já está aqui. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Está certo? E seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui em mais uma das vitrines que eu admiro, que vocês são guerreiros. A cultura já é difícil de lidar com ela, especialmente não só no Brasil. Às vezes a gente fala do Brasil, mas no mundo. E eu digo que vocês são os anjos da cultura, da arte no geral, porque poucos abraçam essa causa e a gente nem paga por isso. Merecem todo o patrocínio do mundo, mas cadê? Mas chega aí. É verdade. Mas é um prazer imenso a gente fazer essas coisas, Antônio. E o retorno é muito grande. A gente não só sente prazer, como aprendemos muito com cada um que divide a tela com a gente. É um aprendizado sem preço. É algo muito valioso. Certo? Muito bom. É bom pra ambos. É bom pra todo mundo que está aqui também. Agradecer, né? Francisco, poetisa, Thaís e Moraes, seja bem-vinda. Estava agora há pouco na entrevista com Cristiano e Valentim, a Thaísa, a professora Karina, Cíntia da Itália, a Francinete da Maranhão. Muita gente boa chegando, ficando. Fica com a gente porque a gente já vai começar com alguma música que você queira aí. Fica à vontade. Ah, tá certo. Eu vou me apresentar do meu jeitão, né? Se apresenta do seu jeito e ao longo da live a gente vai fazendo perguntas. Tá certo. Pra quem está chegando agora, ele fez a apresentação, mas eu sou Antônio Freire, sou vocalista de uma banda autoral chamada Bando da Feira, a qual eu trago a bandeira do Nordeste, dos meus pais. No início o Rony apresentou-me como paranaense, porém eu até depois vou acabar falando de algumas histórias que aconteceram, que é tão difícil eu me apresentar como paranaense, porque na verdade é com peta mesmo. Eu digo, sou paraibano, porque o santo é paraibano. Eu cresci na Paraíba, e olha, interessante que a cidade de Paranavaí, onde eu nasci, é a capital da poesia. Eu não sabia disso. Olha aí, tá vendo? Lá tem um dos maiores festivais, teve recentemente, um dos maiores festivais de poesia do Brasil. Então, assim, eu acho que nada é por acaso meu pai ter passado por lá, né? Nada em vão. Nada é por acaso e nada em vão. Tudo tem uma razão de não ser. Ah, mas é, vou cantar então, vou cantar, você falou das minhas músicas, vou cantar um chat romântico aqui, o meu lado romântico, e depois eu explico a história. Que massa! A música Canto de Amor, né? E depois eu conto a história dela. Tá, ó. Estou aqui no meu canto ouvindo aquele canto aquele canto de amor que traz pra perto de mim a morena dos meus sonhos vem trazendo melodias sem fim. Estou aqui no meu canto ouvindo aquele canto aquele canto de amor que traz pra perto de mim a morena dos meus sonhos vem trazendo melodias sem fim. Este canto traz encanto que encanta meu coração em melodias em melodias coloridas feito um arco-íris colorindo minha vida feito uma canção vai me levando ao paraíso onde mora o meu amor Sabe? Ah, cantou a melodia do nosso amor trouxe o teu sorriso trouxe o teu beijo nesse canto de amor só pra me ver feliz estou aqui no meu canto ouvindo aquele canto aquele canto de amor e essa é a música massa, maravilha e foi até a música que a gente colocou em uma das chamadas pra live, não foi? Pois é, eu vi mesmo foi uma versão até acústica que tu botou lá foi, foi a gente joga seu nome no Google vem um monte de coisa já muito bom Pois é isso ajuda, né? Essa música aí ela foi uma das primeiras que eu fiz assim ela, a primeira que você citou lá no início que é sobre que eu sei um setembro foi a primeira de todas mas eu sempre gosto de contar já que tem poetas e poetisas aí eu gosto de contar a história da música essa música ela tem trechos que não tem rima você sabe que tem poesias que são assim, né? Ela é uma história bem engraçada, né? Não sei se já lhe contaram essa história talvez você tenha visto na outra live, né? É na outra live mas pode contar É uma história engraçada que eu tinha um zamô como diz o Caipir um zamô à distância, né? Igual o caminhoneiro namora à distância da missa E aí quando a gente conversava ficava aquele gado cantando e ela reclamava Mas isso é hora para o gado ficar cantando a gente não pode nem conversar direito Aí eu falei Olha, toda vez que ele cantar você vai lembrar de mim tem essa vantagem eu de você quando eu ver um gado cantar Ele vai ser o nosso sabiá Aí por isso que a letra fala Estou aqui no meu canto Então tem como fala tem duplo sentido a palavra canto, né? Estou aqui no meu canto O canto O canto do lugar, né? E o canto do cantar que faz a associação O canto do galo e o canto do local Exatamente E aí aquele canto traz o encanto, né? Que encanta meu coração Eu falo em melodias coloridas Aquela fantasia do amor E aí lá na frente eu falo que o sabiá cantou a melodia do nosso amor Trouxe para mim o teu sorriso o teu carinho o teu abraço Trouxe até o teu beijo nesse canto de amor só para me ver feliz Então É É o lado romântico, né? Muito bonita Muito bonita Teu contato com a música Antônio Foi desde cinco anos de idade Como é isso? Isso, é Olha A minha história Você falou do lugar que eu nasci Eu assim Tem o que eu vivi, né? Eu vou contar o resumo de tudo Mas Ainda vou acabar fazendo a rima disso aí, né? Os poetas aproveitem a história, né? Nasci em Paranavaí interior, né? De Paraná Com dez meses de idade Meus pais devido a trabalhar no café O patrão falou Eu tenho um sítio no Mato Grosso Sul Gostaria que você cuidasse de lá Lá se foram meus pais Eu tinha dez meses de idade Daí Lá Tá vendo só? Deu certinho a abobrinha, né? Aí Estou contando minha abobrinha Daí Quando chegou lá Que aí me registraram na cidade de Fátima do Sul É Eu tenho vontade de voltar lá pra mim Lembrar, né? Porque eu Eu vivi até os meus seis anos de idade no Mato Grosso Sul, né? Aí de lá Minha mãe Sempre fala Eu quero ir ver Meu pai Que ainda está em vida E eu quero ir ver De todo jeito Com aquela história Então era pra me pisar No Nordeste, né? Era pra viver lá Não é que minha mãe Foi mesmo Tá abandonando Vendeu tudo A gente não tá A minha família Não tava mal No Mato Grosso Tava vivendo no sítio Tava prestes a Quem sabe Comprar uma casa Mas daí minha mãe Não, quero ver meu pai E foi ela a causadora de tudo Daí ela fez um revolício Venderam tudo E fomos Pra Paraíba Aí lá Eu cresci no meio do mato Pra ter uma ideia Lá chegou Em 2007 A energia Poxa Aí essa minha infância Lá que eu vivi No Mato Grosso Eu lembro vagamente, né? Eu lembro que eu tinha Três anos de idade Meu pai cantava um pouco assim É os coco baiano É os coco baiano É os coco baiano É os coco baiano Quem foi Que dançou Nesse salão Foi o Antônio Moreno Que dançou Coco baiano Aí ele inventou Uma musiquinha pra mim, né? Então a música Já pulsava ali, né? Desde criança Aí quando eu tinha Lá por volta dos Eu digo Quatro anos de idade Meu pai fez uma Uma vitrola De madeira Improvisada Não funcionava, não era? Era uma Tábua Botou um prego No meio Aí disso Ele pegou Um papelão Recortou Redondo Pra dizer que era o disco O volume Era uma Uma Tampa de tabua Da Água sanitária, né? Na época Era tabua Aquelas Verdinhas, né? Aí Era o volume E a agulha Ele botou um prego No canto Assim Poxou o arame Pra dizer que Era agulha Trocando disco Aí Nisso Eu comecei a cantar Intuitivamente Ia na casa Do meu tio Mané E daí lá Eu ficava cantando Até Ainda me lembro De algumas músicas Que eu cantava De um Cearense Chamado Raimundo Nonato Tem muita gente Que vai pensar Ué Foi daí que viu O número É que lá Lá no Ceará Tem muito Raimundo Nonato Tem muito Raimundo É Aí Eu lembro Que tinha uma música Que era assim Foi um beija-flor Que me mandou Eu fazia um balanço Para o meu amor Foi um beija-flor Que me mandou Eu fazia um balanço Eu cantava essa música Tinha uma outra Que eu gostava De cantar mais Eita Ferro Pedaço de mulher Eita Ferro Que pedaço de mulher Eita Ferro Pedaço de mulher Vou ferrar o dedo dela Seja lá O que Deus quiser Aí eu lembro Dessas musicinhas Que eu ficava cantando Então Pra você ver Ninguém Tem muita gente Que não faz nem ideia Que música é Vai pensar que é minha Mas marcou Tua história Marcou tua infância Exatamente Eu Mas é isso E lá E depois lá Na Paraíba Que aí Lá eu ouvindo Os cantadores de viola Repente viola As toadas As poesias de cordel Chegava da roça A família Chegava da roça Meu irmão A nossa TV Era acendia uma lamparina Ia ler cordel Então A poesia Ficou As rimas Ficaram desde Cordel Aos repentes Viajava quilômetros Pra ir assistir O show Dos repentistas Que era uma mesa grande Era o palco Botava uns pratos Cada um deles Botava um prato No chão Assim No pé Como um pedinte Só que era natural Você quer falar Da sogra Tá bom Bota um dinheirinho Que eu vou cantar Debutado Eu quero cantar Essa foi a minha Infância Pode fazer pergunta Que eu falo demais Enquanto A gente faz Uma próxima pergunta Eu queria agradecer Aqui o pessoal Que está chegando Poetiza Thaís Moraes Cristiane Valentim Seja bem-vinda Minha querida Fez uma live Agora há pouco Maravilhosa Professora Karina Kakaká Acho que eu vou mudar De novo Prepare-se Antônio Fili Canta demais Palmas pra ele Gilda Garcia Alexandre Zaran Seja bem-vindo Muita gente boa Chegando Passando Ficando A live vai ficar salva Pra quem não assistiu Quer assistir depois No YouTube E no próprio Instagram Tá? Cynthia Patterson Entrou Seja bem-vinda Cíntia Sabe a cantor Melodia do Nosso Amor Professora Karina Numa sexta-feira Hein Karina Com vinhozinho Uma música dessa Muito massa Hoje você mora em São Paulo Oi? Hoje você mora em São Paulo Eu resido aqui Na cidade de Sorocaba São Paulo Inclusive aí Entrou uma grande cantora De MPB É a Mônica Albuquer Que eu vi aí Não sei se ela está ainda Ela mora em Sorocaba Ela mora em Sorocaba Também Vocês procurem aí Nas redes sociais Tem ela no Senhor Brasil Ela já é Já tem um nominho Na MPB aí Maravilha Mônica Sorocaba Eu digo que aqui É um dos bestos Da cultura do Brasil Também Porque aqui Residem muito A gente está No geral Não é só na música não Tem o Paulo Beto Que é daqui Um deles Sorocaba é fantástico O próprio estado de São Paulo É magnífico É uma coisa É um país Como a gente costuma dizer Aqui cai Aqui é um comércio geral Então aqui cai de tudo Já faz parte Não é à toa que Gonzaga veio para o sul Sudeste Na verdade Sudeste Rio de Janeiro São Paulo São os Eu digo que ali É um Y Duas pontes Onde todo mundo A briga Se a briga Manda mais aí Que é que vem agora Ah Tá bom então Ainda vai de altura Eu falei Da primeira letra que eu fiz Que eu fiz para meu pai Aí Quero agradecer Ao pessoal Que está aí Dando os parabéns Por todos aí Que se eu for citar nomes Aí a live Acabou Às vezes Não dá para dizer o nome Mas sejam todos Muito bem-vindos Gratidão Olha a poetisa Aí está aí Na Thaís Moraes Eu assisti a tua live Lá no finalzinho Parabéns Gostei demais Olha Eu contei um trecho Da história Como que era Minha vivência Lá no Nordeste Eu morava Num lugar chamado Olha o lugar Saque Escondido De tão escondido Era tão escondido Esse sítio Era no município De Manaíra Manaíra Para quem não sabe Fica na região Ali de Tavares Princesa Isabel Juru Aquela região A uns 450 quilômetros Da capital Então lá Como eu te falei Do Cordel A primeira letra Eu fiz em 2005 Para o meu pai Que foi a Subroquizinha No sertanejo Se vocês digitarem Quem puder Siga meu canal No Youtube Que lá tem Eu conversando Com meu pai Falando a história Daí Essa música Eu estava Conversando Com meu pai Eu falei Olha O que aconteceu Pai O senhor já Falou que teve Uma sanfona Mas minha mãe Você falou Que minha mãe Impediu Do senhor tocar Ah Ela não aguentou Que eu ficava Só abrindo Fechando o fórum Não saia nada Aí Depois ele pegou E comprou o violão Olha a insistência Ele queria Aprender alguma coisa Também não deu certo Ficava Aí Aconteceu Os filhos Acabaram Meu irmão mais velho Luiz Que o nome dele Inclusive é Luiz Gonzaga O nome dele Um dos mais velhos Agora é o mais velho De todos Aí Eu falando com ele Eu falei Olha pai Aí eu peguei Conversando Eu peguei E anotei assim Formato de Cordel Aquelas toadas Na verdade assim Já faz um tempo Que eu não pego A sanfona Já faz um tempo Que eu não vejo Passar A asa branca Com seu rosto sutil Que linda Deve uma chuva Para esse povo plantar Quando eu vejo Esse povo sofrendo Fico pensando Ó meu Deus Que aqui há Já não aguento Ver tanta gente Lutando Enquanto outros Driblando A situação Sem pensar Enquanto Chora Outro fica feliz E diz que nunca Quis ver Tanta gente chorar Aí como se fosse Meu pai Falando isso aí Aí vem um narrador E fala Ó sertanejo Deixa essa tristeza Para lá Nem sempre a gente Ganha aqui nesse mundo Mas quem tem Deus Lá no fundo Um dia pode ganhar Aí vem meu pai e fala Sou sertanejo E não nega afeição Sou curto e grosso Feito rei do baião Homem do povo Que lutou feito touro Usava chapéu de couro E uma sanfona na mão Tenho saudade Daquele tempo feliz Em que a gente Sempre ouviu o Luiz Um sertanejo Que não torcia o nariz Sempre encantando Seu povo Deixando a gente feliz Ó seu Luiz Que saudade Do teu cantar Do rasgar da sanfona Meu Deus Como me emociona Um sanfoneiro tocar E essa foi a poesia E música Que eu fiz pro meu pai Pela primeira vez E deu certo Já faz um tempo Que eu não pego a sanfona Faz muito tempo Que eu não vejo passar Asa branca Com seu bolo sutil Pedindo a Deus Uma chuva Pra esse povo plantar Asa branca Com seu bolo sutil Pedindo a Deus Uma chuva Pra esse povo plantar Tenho saudade Daquele tempo feliz Em que a gente Sempre ouvia o Luiz Um sertanejo Que não torcia o nariz Sempre cantando Seu povo Deixando a gente feliz Um sertanejo Que não torcia o nariz Sempre cantando Seu povo Deixando a gente feliz Resumindo, né? Oh, sertanejo Deixa essa tristeza Pra lá Nem sempre a gente Ganha aqui nesse mundo Mas quem tem Deus Lá no fundo O dia pode ganhar Nem sempre a gente Ganha aqui nesse mundo Mas quem tem Deus Lá no fundo Lá no fundo O dia pode ganhar Sou sertanejo Sou sertanejo Que não levo a prisão Sou curto e grosso Peito rei do baião O homem do povo O homem do povo Que lutou Peito todo Usava chapéu de couro E uma safona na mão Tenho uma safona na mão Tenho saudade daquele tempo feliz Em que a gente sempre ouviu Em que a gente sempre ouvia o Luiz Um sertanejo que não torcia o nariz Sempre encantando o seu povo Deixando a gente feliz Oh, seu Luiz Que saudade do teu cantar Do rasgado Da safona Meu Deus Como emociona O samponeio tocar Do rasgado Da safona Meu Deus Como emociona O samponeio tocar E essa é a história do Luiz Palmas Muitas palmas Muito bom Obrigado Obrigado Olha A Karina está puxando minha orelha Porque eu não leio As coisas, sabe? Aqui Ela não pode puxar minha orelha danada Ah, mas é a produção Está vendo? A produção está puxando a orelha É a produção É o privado Dá os parabéns aqui Que está chegando A De Gomes A Wanda Cavalcante Minha querida Seja muito bem-vinda A Epitaciana Lismari Que está aqui com a gente Vieira Miriam Almeida Poetiza Thaís Está por aqui Se emocionando com a gente É lá do Mato Grosso Flávio Gomes Seja bem-vindo Chegando aí Muitas palmas Muitos comentários Para você Antônio Essa voz Estremece Cristiano e Valentim Essa voz estremece A gente vai falar da voz dele também A gente vai falar da voz dele também Legumes Direto do Rio Eulina Ferraz Muita gente boa chegando Sejam todos bem-vindos Você A gente já falou um pouquinho Que você mora em São Paulo Sorocaba Quem são os músicos Da Banda da Feira Que toca com você Ah, sim Vamos falar um pouquinho Da Banda da Feira Vamos falar Senão depois eles vão ver a live Daí complica a minha vida É Anotei aqui para lembrar Então Assim Os músicos da Banda da Feira São músicos Tem uma formação Todos eles Até porque O projeto da Banda da Feira Foi um projeto meu A qual eu Quando eu vim do Nordeste Em 2000 No final de 2000 E Começo de 2014 Passeando lá Eu vim para cá E eu coloquei nas redes sociais Que eu ia falando Agora eu vou representar A bandeira do meu Nordeste Porque eu fiquei muito emocionado Ver As Vestes Tudo Eu lembrei do meu passado Agora que eu vou Aí veio o Rodrigo Ferreira Que ele é baixista Guitarrista Cavaquinista Toca viola caipira também Toca guitarra E demais Tem até um projeto Chamado A guitarra no forró Ele inclusive Chegou em São Paulo Agora está morando na capital Ele agora está sendo Super requisitado Nos projetos Aí tem o José de Sá Que é o nosso Zabumbeiro e percussionista geral Que às vezes o pessoal Fala assim O cara só toca Zabumba Não O nome é Percussionista Porque É claro Que tem algumas pessoas Que se dedicam só A Zabumba Ele não Ele é formado No Conservatório Tatuí Assim como O Rodrigo Ferreira também Na percussão De ritmos brasileiros Aí tem também O sanfoneiro Já o sanfoneiro Teve o sanfoneiro Primeiro de todos Foi Ronaldo Riquieri Ele também tem uma formação Na sanfoneiro Mas acabou parando E hoje em dia Nós temos um Mais sanfoneiro Freelancer Que fala Aí o sanfoneiro Que mais toca com a gente Recentemente É o da Anastácia Da pintora Anastácia É o Cicinho Silva Pensa num Caboclo super requisitado É ele É um mestre Assim na sanfoneira E tem o triangueiro Também Atualmente Está o Fernando Soares Mas o primeiro De todos Que está viajando Fazendo navio Então agora está Tendo um substituto Que é o Marco Correia Ele é Personista também Tem toda a nossa formação E a proposta Da Banda da Feira A princípio Foi exatamente Levar a cultura Do nosso Brasil Em especial Do Nordeste Até o nome Da Banda da Feira Veio de uma música Minha Do primeiro CD Chamado Banda da Feira Que eu falo Tem uma parte Que fala assim A banda Tocando de tudo Que vem da raiz Aqui do meu país E toda a cultura Vivida A banda Não deixa Morrer Então Essa é a proposta Da banda O nosso show Ele é um pouco Diversificado Porque não é Somente O ritmo Tradicional Do Pé de Serra Porque a gente Eu toco Violão Toco viola caipira No show E tem a guitarra Tem o baixo Tem a sanfona A percussão em geral Como eu te falei E aí A gente acaba Indo naquela onda Meio ao seu Dominguinhos Onde eles misturam Esses instrumentos Claro Deixando o tradicional Pé de Serra Que é sanfona Sabumba E triângulo Mas Dentro das minhas músicas Você vai Do CD da banda Da Feira Que é o Pés no Chão Você vai ouvir O aboio Falou da voz Tem esse meu Uma das minhas Identidades Que eu faço Aboios Na minha música Tem letras Que você vai falar Puxa Mas isso aqui Não é um forró Pé de Serra Porque Tem as toadas Que é tudo Eu me remeto Ao que eu vivi No Nordeste Eu não ouvi É uma coisa Que eu falo Para o pessoal Antes de você Ir em um baile De forró E criticar o ritmo Conheça o gênero Primeiro A história Saiba qual é A verdadeira história E às vezes A pessoa acha Que o forró É apenas um ritmo É um gênero E também um ritmo Mas atualmente O forró Virou um ritmo Mas antigamente Era o nome Dado a vários A união De vários ritmos Como O Baião O Xote O Chachado O Ijexá Que muita gente Acha que o Ijexá Não está Mas está no forró Se você pegar aquela Alceu Se você pegar aquela Da Bruma Leve Ali é o Ijexá O Gil E por aí vai O Arrasta Pé Que é o Prevo A mistura Também está no forró Então O Coco De Roda A Marcha A Ciranda Tudo que se agrega A ritmos Festivos É forró Olha aí Eu já estou indo Por outro caminho Na história Mas é ótimo Isso é cultura pura Para conhecimento Da gente Principalmente do Nordeste A gente precisa saber Disso O mínimo Que a gente precisa saber Sim Com certeza Falando com um grande mestre Como eu tive a oportunidade De falar com você Valência Pessoalmente Ele mais falava Eu não conseguia Falar uma palavra Porque eu ficava Precidando a atenção Em cada palavra Que ele falava É um aprendizado Você tiver a oportunidade De conversar um dia com ele Eu sabia É um aprendizado Ele mora A duas ruas Da casa dele Ah Então está aí E o Linda O Linda Eu já deve ter visto Na casa dele Eu não fui ainda não Mas falaram Que o banheiro dele É doidão Ele entra no banheiro E vê tudo lá fora Eu acho que é o vídeo É Ele vê a Linda quase toda Porque a parte da casa dele é alta Aí tem uma visão do mar É onde ele faz as reflexões dele Ele já gravou vídeos Tem uma música que ele cantou Com uma colega minha Chamada Lucy Alves Ela é cantora E tudo mais Ele gravou lá Ele gravou com ela Aquela Todo tempo Quanto ver Pra mim é pouco Pra dançar Com meu vizinho Aí você vê o clipe Tem uns bailarinos Dançando Assim É ele Na casa dele Que ele falou E ele é de São Betuna Na verdade Aí do interior De Pernambuco É muita história Pode falar Eu sou Fala demais É São Betuna É Pernambuco Falando em Pernambuco Você morou na Paraíba E morou aqui também Em Pernambuco Foi? Sim Eu até morei mais tempo No Pernambuco Do que na Paraíba Mas é que Era na divisa Eu morava na Paraíba A 18 quilômetros De Pernambuco Então eu tenho Parênteses dos dois lados Eu tenho Quando eu vou Inclusive eu vou Estar aí Sertânia não Oi? Era Sertânia? Não Ali perto de Triunfo Que eu morei perto de Triunfo Eu morei em um município Da cidade A atual cidade agora Santa Cruz da Baixa Verde Ela é uma cidade recente É capital da Rapadura Lá tem a festa Da capital da Rapadura E tudo Lá eu vivi Numa casa de engenho Então Aí o meu show Era no final Dos sábados Todo sábado à tarde Os trabalhadores Adoravam Eu pegava o violão E ia cantar Eles iam receber o dinheiro E tinha esse bônus Que era a música A gente brincava Então era próximo De Triunfo Serra Talhada Ficou uns 40 quilômetros Acho que De Serra Talhada ali É Bem distante da capital Daqui de Recife Agora tem uns 450 quilômetros Por aí É É bem longe Manda prazo Opa Tá certo Vou cantar aqui Eu cantei um bocado De música autoral Agora eu vou cantar Uma música de um amigo meu Toda vez eu canto Nas lives Porque eu gosto De falar dessa música Massa É Que é Eu gosto de poesia demais Vou cantar E depois você lê O que o povo fala As pimentinhas Estão falando aí Na live Estou vendo as duas A pimenta A pimenta maior É a professora Karina É a mãe É Aí eu estou vendo De Gomes Falou que conhece Algumas cidades da Paraíba Bem Esse amigo meu Ele é baiano Júlio é mida-feira Aí teve Foi por causa dele Não Não Concediu Depois de eu conhecê-lo Ele até passou Uns dias aqui em casa Me lembro até hoje Foi em 2015 Aí até no aniversário Do Luiz Gonzaga Ele estava aqui Na minha casa Ele fez Quatro músicas Para Luiz Gonzaga Esse Jurandir da Feira Pesquise Inclusive Até legal Dou um toque para ele Se você quiser entrevistá-lo Tem muita história Já vou anotar o nome É Jurandir da Feira Esse nome Antes ele era Ele era Como é que fala O nome dele era Jurandir da Viola Aí quando ele foi Gravar o primeiro A limpe O Luiz Gonzaga Que pagou Tudo Era o padrinho dele Quando ele chegou no estúdio Estava o nome assim Jurandir da Feira Como assim Jurandir da Feira É para você homenagear Esse povo Que tanto batalhou Chega nas feiras Para vender O seu O seu ganha-pão A arte Etc Até parecido com a história Do nome da Banda da Feira Que eu Fiz uma homenagem Aos músicos Que levavam a sua arte Para a feira E também E por ele Muita gente acha Ele mesmo falou Muita gente acha Que é porque ele morava também Em Feira de Santana Na Bahia Até uma Quando ele lançou Por esse nome Aí o pessoal Da cidade Onde ele nasceu Acho que Botocó Se não me engano Preciso lembrar Onde que foi Botocó Acho que é Botocó Aí ele falou Que reclamaram Aí Tem Orobó Cabrobró Botocó Tem um monte É É uns nomes Eu vou me lembrar Depois Mas enfim Aí ele Ele falou essa história E essa música aqui Luiz Gonzaga No único DVD Que existe Ele se despede Logo no começo Dessa música aqui Estou no cansaço Da vida Estou no descanso Da fé Estou em guerra Com a fome Na mesa Fim E mulher Ser sertanejo Senhor É fazer do fraco O forte Carregar Azar O sorte Comparar A vida Com morte É nascer Nesse sertão A batalha Está acabando Já vejo Relampear Cargo Curral Da miséria E deixo A fome Passar O que eu sinto Meu senhor Não me queixo De ninguém O que falta Aqui é chuva Mas eu sei Que um dia vem Vai ter tudo De partudo Pra quem tem Hoje não tem Erra 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 Que letra Esperança Que letra Bonita Danada Muito bom Mas é linda mesmo Tu estás Com quantas músicas Feitas Tu faz Contagem Tu conta Tu tem LP Tem algum CD Lançado Alguma coisa Sim Eu na verdade Eu já perdi As contas Porque eu fiz Um passeio Com muita gente Aí a gente Acaba meio que Se perdendo Eu vou contar A hora eu vou contar Do CD pelo menos Que é o Pés no Chão Lá tem nove Músicas minhas Mas está mais ou menos Em torno de umas 160 músicas Assim que eu já cheguei É que é muito É meio doido Dá pra fazer 24 horas de show Já Sem repetir Sem repetir Músicas É Tem Por exemplo Tem uma música Que eu gosto Muito Que está no CD De um amigo meu Chamado Filpo Ribeiro Ele toca rabeca Ele mora em São Paulo Mas é um baita De um pesquisador Filpo e a Feira do Rolo Ele já foi Recentemente Pra Europa Fazer palestra Bicho Bicho é bom Viu Ele E ele queria Muito uma parceria Comigo Aí ele Falou Aí um dia Eu enrolei Enrolando Enrolando Daí um dia No telefone E aí Cadê a minha música Eu peguei o telefone E cantei assim Eu vim Eu vim De lá Eu vim Do pé De serra Eu vim Trazer A festa Por povo Se alegrar Eu vim Eu vim Aí eu acho Que ele pensou Que eu já tinha Feito a música Falou Agora faça o resto Aí Aí ele terminou Ele foi viajar Pro Japão Que eu lembro Acho que por volta De 2018 Por aí Ele foi pro Japão E terminou lá a música Foi engraçado Tá vendo Bom A Karina Desde hoje A live vai acabar E ele não canta A minha música Que música é essa Que ela Ela pede a música Que nem minha é Tá vendo Olha que traíra Que ela é Tá vendo Tá vendo Karina Essa Karina Você perguntou Você perguntou de CD Tem um CD No fim Eu nem tirei É que eu devia ter pego Lá com o pessoal Da produção Um CD Pra você ver A foto Mas pesquisem No nosso trabalho É Pés no Chão Bando da Feira Perguntou O CD Eu tenho a felicidade De dizer que As letras São minhas Melodias E os arranjos Também Tudo que você Pensar Ah aquele solo Lá foi O Samponeiro Que inventou Não Foi eu que inventei Ah aquele solo Foi Eu tenho essa felicidade Os arranjos Foram meus Claro que depois No estudo Cada um colocou A sua linguagem Sua identidade As ideias Também Mas eu digo assim O alicerce da música É todo meu mesmo Graças a Deus Maravilha Bom A música que ela gosta muito É do nosso guitarrista Que eu falei pra você É o Rodrigo Ferreira O nome dele é Digo Ferreira Depois Ele fez uma música Que inclusive A gente tava escolhendo As músicas pro CD E a gente precisava De uma música Pra a participação especial Do Enoque Virgulino Que na época Ele era o vocalista Do trio Virgulino Daí Ele Aí a gente Aí 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 Ele falou Olha eu tenho duas músicas Eu gostaria de apresentar Eu não tenho letras Mas tenho duas aqui Aí ele mandou E tudo mais Daí a gente adorou Falei Opa Essa aí se encaixa Certinho Pro O Enoque Virgulino Pra dividir Porque quando a gente vai escolher Uma música de convidado Tem que ter Aquela Uma parte A Parte B Que o cara vai repetir Às vezes tem música Que o perfil dela Não dá certo Pra você fazer a jogada E essa dava certinho Aí no fim Tu acredita Que ela virou O hit do CD? Caramba É Ela é a mais tocada Vamos dar um exemplo assim Se alguma música minha Tem 5 mil Curtidas Ou alguém que ouviu No Spotify Visualizações A dele vai ter 22 mil Pelo menos 4 vezes mais Pois é Sacanagem isso aí Claro que Eu sou chato Também Porque Ele veio com a música Eu dei uma lapidada Mudei Praticamente Quase a música toda Assim O jeito de De cantar Porque eu falei Olha Tá parecendo Música Sertaneja Pop Eu vou ter que mudar Mudar a melodia Um pouco aqui Mudei uns 3 Não coloquei parceria Mas acabei Me intrometendo Acabou sendo Uma parceria É Mas eu Eu falei pra ele Jamais Porque Eu dou o mérito Totalmente pra ele É claro Porque ele realmente Ele fez Ele fez igual eu Ele fez a letra Fez melodia Fez os arranjos Legal isso Quando ele faz Ele faz também Ele é música Também Instrumentista Bom Vou cantar aqui Senão daqui a pouco Você não vai responder O povo E a culpa vai ser minha Entenderam o pedido Há mais de milhões De pedidos De um pedido Chamado Carina Coração descompassada Esse é o nome da música 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 Não sei porquê Amar assim vai te fazer muito feliz E a tua vida vai ter novas emoções Como um poema luso de camões Faz-me dizer Que estar sozinho É disputar sem restrição Que é tão difícil Aceitar uma paixão A tua escolha Encontra a redenção Música Seja verdadeiro Com você Busque a energia Que vai te fazer creter O amor e a alegria Correm juntos Para te ver No coração Quem já está cansado De sofrer Abra essa porta E deixa a luz Para não crescer Conhecer a força Que a lente faz tremer Sem ilusão O coração Apaixonado Fica acelerado Perto de você O coração Descompassado Chama essa menina E dança o balancê O coração Apaixonado Fica acelerado Perto de você O coração Descompassado Descompassado Chama essa menina E dança o balancê Apaixonado O coração Descompassado Chama essa menina E dança o balancê Essa é a música Massa Karina Para todos vocês Especialmente Para a professora Karina Essa música Ela manda aplausos Coraçõezinhos Um monte de coisa Todo mundo aplaudindo Maravilha Antônio Vou fazer o seguinte Eu faço as brincadeiras Com meus convidados E a gente tem aqui O bata-bobrinha Que é aquela pergunta rápida Com resposta rápida Aí é complicado Não É coisa simples Tu vai ver E aí se você achar Que deve justificar a resposta Você justifica Senão quando você responder Eu já faço a outra pergunta Dou a opção de escolha É bem fácil Bem tranquilo Muito abobrinha Você vai ver Que é simples Vou começar Por exemplo Frio ou calor? Calor Cama ou rede? Rede Televisão ou teatro? Teatro Livro ou jornal? Livro Avião ou ônibus? Ônibus Gato ou cachorro? Cachorro Campo ou praia? Campo Uma música Oceano Javan Maravilha Uma bebida Cajuína Porque eu não bebo Uma comida Baião de dois O país Olha Acho que Por mais doido que seja Eu me identificaria com a Argentina Rapaz, é doido isso aí Uma cidade Aí é João Pessoa Maravilha Uma saudade Certão Um momento feliz Acho que O mais feliz Foi O momento em que eu tive A oportunidade de apresentar A minha arte A meus pais Tanto Foi uma maneira que eu achei De retribuí-los Então acho que foi o momento Mais feliz Da minha vida Vacina É Ah, perdão Desculpa Vacina Desculpa Não tinha entendido Vacina Vacina é vida É vida Amigos São Pode-se dizer Que eu costumo dizer Que os amigos São É um berço Da felicidade Pois são verdadeiros Uma Sua maior qualidade Talvez A simplicidade Porque Não consigo ser Mais além disso Sou o que sou O ano de 2022 Está sendo Está sendo Um ano de Evolução na minha vida Posso dizer isso O ano de 2023 Será De alegria De alegria E mais ainda Progresso Família é Alicerce Casa ou apartamento Casa Está vendo Foi maravilhoso Muito bom Obrigado É que eu sou Bem Simples em tudo Já deve ter percebido Sim Com certeza É essa Essa sua simplicidade Que o torna Especial Obrigado Como falou De avião Apesar de eu Ir sempre de avião Mas eu digo Se for para curtir Uma viagem Eu prefiro Um ônibus Porque Eu gosto De ver tudo Ao meu redor Ver a paisagem Então é associado A minha vivência Mas em termos De praticidade Hoje em dia O avião Se torna Bem mais prático Especialmente Na arte A nossa vida Que é perigua Hoje você já vive Da sua música Antônio Você vive Do seu show Já Ou Ainda não Rapaz É até meio É difícil De responder E é fácil É difícil Dizer assim Vivo da música Plenamente Desde os meus Dezesseis anos Porém Com dificuldades Financeiras Não vou dizer Nunca passei fome A música Ela só me trouxe Retorno positivo Mas do autoral Eu comecei a viver Do autoral mesmo Assim Tem o forró E o autoral No contexto geral O forró Que é a nova É o meu novo Segmento Porque eu tocava Em bailes Eu comecei tocando Em bailes Como guitarrista Então assim Atualmente Eu vivo totalmente Da minha arte mesmo Do que eu sempre sonhei Hoje eu toco Nos lugares Onde eu nunca imaginava Tocar Sestes Pontos culturais Muita gente Que vive da música Sonha em tocar Talvez No Rock in Rio Não Sendo Para mim Tocando Mostrando a minha arte No lugar que eu Tanto gostaria Desde que eu entrei Compondo Eu sonhava muito Tocar Nos pontos culturais Que era Sesc Que eles pagam bem E valorizam Em todos os sentidos Lá é Demais Eu sou fã Demais do Certo E para a pessoa Viver de música Antônio São Paulo São Paulo São Paulo É o melhor local O melhor estado Olha São Paulo Eu acho que Eu acho que Em todos os termos Ele agrega A produção geral Não somente Até mesmo A música Está sendo O Rio de Janeiro Antigamente Ele era também Agora Está um pouco falho O estado de São Paulo Em si Se você ver agora Vou citar O maior Um dos maiores Festivals O segundo maior Festival de forró Está no estado De São Paulo Numa cidade Chamada Altinópolis Ninguém nem faz ideia O nome do tema Forró da lua cheia E lá tem cinco palcos Não somente de forró Lá eles agregam As artes Ó Você viaja no passado Eu tive a oportunidade De A banda da feira Foi campeã em 2018 No festival E lá Eu tive a oportunidade De assistir Elza Soares Chico César Ney Mato Grosso Novos Baianos Onde é que você Vai ver isso Assim No só lugar Ao mesmo tempo Exatamente E pra quem Eu fui como artista Mas Pra quem paga Aquele dia Vai pagar 500 reais Passa cinco dias Não paga nada Né E vê tudo isso aí Então São Paulo Ele tem muita Assim É claro Que Ele Ele parece um Como que eu falo Ele abraça Todas as causas Né São Paulo ele é isso Né Aqui é um mercado Né Ele abraça Todas as culturas Eu digo assim Então eu não tenho Do que reclamar Não Apoiar aqui Me apoiou muito Tem me apoiado Muito bom Então perguntando Se você vai cantar A música da feira Tem a música da feira É É a que eu comentei Contigo Né Sim Aí Perguntando aqui Música da feira Perguntando Se a banda da feira Já tocou Na banda Na feira De São Cristóvão No Rio de Janeiro Olha rapaz Tem tudo a ver Com o nome Eu tenho uma amiga Que ela é uma das Que organiza lá A Tânia Ela até falou Dessa possibilidade Mas a gente Não tocou lá ainda Massa Acredito Eu nunca Olha Eu nunca Fui passear no Rio Eu tenho vários amigos Inclusive o Julani da feira Ele está sempre lá Né Isso Mas eu nunca Nunca fui tocar Era para eu ter ido Inclusive cantar Aquela música Estou Fui convidado Só que em última hora Surge um show Com a banda da feira Em outro lugar Aí quem Acabou cantando No meu lugar Foi aquele O Xambinho Que fez o filme Olha só Está ruim Deu pisar no Rio de Janeiro Toda vez em pé De Gomes vai ajudar De Gomes Ele mora em Niterói Né Que é É só atravessar a porta Está lá De Gomes Vai providenciar Isso aí Para o Rio Fale para ele Que eu tenho um amigo Lá Cantador de forró Ele deve saber É o É que eu chamei De Mimoso Marcelo Mimoso Marcelo Mimoso Isso Se ele quiser Me levar para lá Fale com o Marcelo Mimoso A gente faz um show Junto lá Tem a Nevinha Rocha Que é de Niterói Boa noite aqui A Michele Silveira Ao amigo Hildo Meu querido Hildo Barros Seja bem-vindo Fica à vontade Antônio Para mandar mais Mais Sim Tem Ah sim E você falou do Rio Tem vários amigos Tem a Hermelinda Do Trio Mossoró Que também mora Então pode dizer que Só falta eu pisar lá Agora tem o Begón Vou ter que Pega o contato com ele Pegar os contatos Bom Vou cantar mais uma música aqui Pediram o Banda da Feira Então lá vai Essa Essa música aí Eu vou cantar um tom abaixo Porque ela força a respiração É quase um pouco Vamos vim pra essa beira Podar na feira Arrastando todo mundo Se encontra É do Romeira Vamos vim pra essa beira Podar na feira Arrastando todo mundo Pra banhar na capoeira De vez em quando Vem uma banda Sabe de vida Toda feira Vejo tido Todo canto Só pra ver A banda Tocando Em tudo Que vem da raiz Aqui do meu país Em toda cultura Vem vida A banda Não deixa morrer O povo Por sua banda Cantando A cirrada da vez Enquanto isso Só poder Eu vou dar o ritmo Para o povo Conhecer O que tem De melhor Aqui dentro Do meu Brasil Vamos vim pra essa beira Podar na feira Arrastando todo mundo Que se encontra É do Romeira Vamos vim pra essa beira Podar na feira Arrastando todo mundo Pro bairro E a capoeira Vem de vez em quando Vamos dar na feira Tocando Maracato Só de chacha De capoeira O povo E roda Machista Pandano Tem a moda De viola Churusa Uma garfieira O povo O poço Da banda Cantando A cirrada da vez Enquanto isso O cabelo Muda o ritmo Para o povo Conhecer O que tem De melhor Aqui dentro Do meu Brasil Vamos vim pra essa beira Podar na feira Arrastando todo mundo Que se encontra Arrastando todo mundo Que se encontra Arrastando todo mundo Pro bairro A capoeira É doideira Essa daí é ligeirinha Rápida Ligueira Tem que ter um coro junto A pergunta e resposta Mata a gente Tá vendo É Mas Maravilha Ela tem Eu na outra live Eu já contei A história dela E ela foi A primeira vez Que eu assisti Uma banda Chamada Banda Mantiqueira Ela é uma banda Que toca mais O ritmo Do samba É um big band Até tem um big Que toca lá Kleber Almeida Do trio Macaíba Que toca Percussão lá E eu vi Eles tocando De tudo Mas de tudo mesmo Banda de soco Tocando chachado O cara Do trombone Tocando chachado E começou a dançar Olha rapaz Aí fiquei com aquilo Na cabeça Aí eu Fiz um refrão Que não era Banda da feira Eu falava Vamos Vem depressa Ver a banda Mantiqueira Arrastando todo mundo Que se encontra Dando bobeira Quem tava ali Dando bobeira Eles arrastavam Com a arte Com a poesia Com a música No geral Aí eu Depois que eu fiz a letra Eu falei Eu acho que eu vou Homenagear Os feirantes Os músicos Que se matavam Pra ir lá na feira O próprio Dominguins Conta Que ele E os irmãos De eles Ganhavam Dinheiro Lá na feira Até ele falava E amanhã Muito cedinho E meu mano Levantar Falou da situação Então É muito doido Essas coisas E eu acabei Falar Vou fazer Então uma homenagem Às As bandas de feira Aí eu Pra inventar a letra Eu tive que contar Uma história Pra mim mesmo Lá vem as abobrinhas Tá vendo Deu certinho Essa entrevista A minha abobrinha Foi assim Eu inventei Uma história Que uma menina Tava Na feira De repente Ela viu Uma banda Tocando Maracatu Chacho Chachado Gafieira Coco de roda Fandango Tudo Da raiz Do Brasil E aquela criança Ficou impressionada Daí que ela Tava sem querer Embora E teve que ir embora Aquela situação Aí ela Voltando Aí ela Ficou Aquela Aquele Formigueiro Na cabeça Dela Ela precisava Contar pra alguém De repente Ela encontra Um vizinho Eu nomeei Como Seu Chico Ô Seu Chico Olha Foi o motivo De ela voltar Vamos ver De pressa Lá na feira Tem uma banda Que ela toca De tudo Aí eu fiquei Com isso aí Aí eu fui inventando Aqueles Tais dos fragmentos Pra você fazer Uma poesia Você dá o tema Aí Eu levei um ano Pra fazer essa música Primeiro eu fiz Um instrumental dela Até eu chegar A fazer Então é Tudo Que se é obra Não é fácil Não é sempre Que ela vem Num estado de dedo É Às vezes Quem tá de fora Acha que é tudo Muito fácil Simples Mas nem tudo É tão fácil Nem tudo É tão simples Não Pode ler aí Agora Porque Eu não sei Por que Eu não consigo Ler aqui Deixa eu ver Passou alguém Aqui Tá Evandro Marcolino Seja bem-vindo Depois eu falo dele Marcos Oceano Boa noite Seja bem-vindo Marcos A live saiu Professora Karina Zombando da gente Viu Antônio Dizendo que a live Que a live da gente Teve quatro adiamentos A maioria Por minha conta Já é isso Boa noite Seja bem-vinda Qual é agora Que você vai Trazer pra gente Sim E depois Fala dessa sua voz Parecida aí Com algum Algum cantor Conhecido É Falaram de dois cantores Já pra mim Falaram que eu lembro Gonzaga E falaram que eu lembro Dominguinhos Ao mesmo tempo Daqui a pouco Eu vou soltar dos dois Então É É É É que eu sou muito Já percebeu Que eu sou falador As vezes eu falo De Alceu Valença Que ele fala Nas entrevistas Ninguém consegue Entrevistar Ele faz uma pergunta Ele dá mil respostas Mas é bom É bom assim Porque o tempo passa A gente nem sente E a gente aprende muito Mas Tá ótimo Mas já que falaram Assim da voz Eu nunca procurei Imitar Gonzaga Nunca procurei Imitar Eu Na verdade É a minha voz Falando Você já vê isso aí Sim Por exemplo Dominguinhos Foi o Reginaldo Não sei se ele tá aí Ele falou que a minha voz Calma Lembra o jeito de falar Calma De Dominguinhos Lembra muito Reginaldo poeta Né Isso É O que acontece Eu Eu sempre me inspirei Dominguinhos Especialmente Pelas melodias É As harmonias Porque ele também Foi do bairro O bairro era uma escola Então ele Ele não era guitarista Mas ele tocava A sanfona era o bairro dele Era o instrumento de bairro dele Jazz Tudo Então Quando você vê Talvez nas minhas músicas Uma melodia um pouco complexa A rítmica Vem dessa fonte Que eu vejo Que é Dominguinhos Alceu Valença E por aí vai Mas nunca procurei Imitar Imitar ele Gonzaga Na verdade Eu vi um lado Do sertão Que é As histórias As letras Você percebe É A primeira letra Que eu falo Que eu fiz Que o Gonzaga Na verdade Ele não era letrista Mas ele contava as histórias E os caras Inclusive meu pai Falou que Muita gente Talvez não saiba Dessa história Que a Asa Branca Ela era uma melodia Cantada pelo povo Na época O pai do Luiz Gonzaga Cantar Olava Assim O povo De repente Inventavam trechinhos Eu preciso até lembrar Uma hora eu vou decorar Esse trecho Que meu pai cantava Para mim Está arquivado No meu computador Eu já dei palestra Já sobre a história De Gonzaga E eu coloco Eu recito isso aí Ele falava isso aí Então Meu pai viveu Essa época Então Os compositores De Gonzaga Eles chegavam Com a história E contavam O Aboio Por exemplo Ele fez em homenagem Ao primo dele Já que você falou Da voz Eu uso essa música Para demonstrar O Aboio Muita gente Tem aquela música Que fala Luiz Respeita Januário Ele fala Que o Raimundo Jacó Que era o primo dele O Raqueiro Ele fala Que ele Ele tinha Essa Uma menina Chegava no forró Acho que pegava No pé dele Toda vez que vinha do sul E falou Para de ser metido Rapaz Só porque tem uma sanfonona Aí você Está se achando mais Que o seu pai Com oito baixo Ele com oito baixo Te quebra E aí ele Era muito querido E aí o primo dele Era um vaqueiro Muito requisitado E por inveja Mataram ele Não sei se você sabe Dessa história Raimundo Jacó Mataram ele Aí nisso Até hoje Lá tem a missa Do vaqueiro É E essa missa Do vaqueiro Ele encomendou Eu não lembro agora O nome do Do compositor Que encomendou Essa música Eu sabia Agora eu esqueci Aí se você pesquisar No YouTube Ou no Google Tem toda a história Como que eles se encontrar Eu tenho uma Pesquisa de Gonzaga Se quiser Depois eu até te mando Essas coisas aí Então aí Esse aboio É bem Celta Bem judeu Bem Lembra o Corão Essas coisas Bem tristes Você vê Tem o aboio Melódico Somente E tem o aboio Que é a toada Que é o que o Reginaldo faz Que é improvisar A toada Mas isso que o Gonzaga faz É apenas a melodia Que é Regado Boa tarde Bem tristão Cadu muge Sem parar Lamentando o seu Vagueiro que não vem Mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente A cantar Tego, leio, tego, leio Tego, leio, tego Tego, leio, tego, leio Tego, leio, tego Regalou O vaqueiro Morre Sem deixar o custão O seu nome Esquecido nas quebradas Do sertão Do camada Ouvirá O seu cantar O meu irmão Regalou 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 Sacudido no vapor Desprezado do Senhor Lamentando o seu cachorro Que dá chora A sua dor É demais Tanta dor A chorar Por amor Temo, lendo, temo, lendo Temo, lendo, temo, lendo Temo, lendo, temo, lendo Regado Rui Maravilha Eu gosto de contar a história Esse vibrato da voz Se você analisar Ele imita o O berrante O berrante é pra chamar a boiada E o aboi é pra acalmar a boiada Então quando você vê Regado Rui Seria o berrante É Aí você fala Maravilha Antônio Fora o seu talento Que faz parte também A sua cultura As suas informações Seu conhecimento Seu conhecimento É extraordinário Parabéns Muito bom Muito obrigado Todo ano acontece a Missa do Vaqueiro A banda tá dizendo Lá em Serrita Isso, exatamente Lá eu acho que é o ponto principal Lá em Serrita Até tem Se você ver no Milagre de Santa Luzia Tem um momento que Coincidiu De Dominguinhos estar com a sanfona E de repente Tá vindo esse pessoal Acho que é de Serrita Se eu não me engano Estão vindo assim Aí já faz uma Uma toada Aí já é aquela toada Que lembra O repentista Que aí é O que o Rinaldo faz É lindo demais Thaís, muito obrigado Estou seguindo você agora Thaís Estou seguindo também Thaís e Moraes Pra variar A professora Carina Tá dizendo assim Eita, coisa boa E tá dizendo Que nem pensa em acabar a live Ainda faltam 300 músicas Tô frito, hein Coitado Coitado de Antônio Coitado da gente Mas pode ir falando aí Que o Já canta de Dominguinhos Pedido, né Pra contar sobre O time de voz É, o time de voz Foi Luiz Gonzaga Agora Aí vamos De Dominguinhos E na verdade A minha intenção Não é imitar Como eu te falei Certo Eu tô cantando aqui Naturalmente, né Tranquilo Eu vieram perguntar Uma vez A pessoa chegou até Próximo do palco Viu cantando Aí depois Na hora do intervalo Assim Vieram me ouvir falando Eu falei Ué, mas você Do jeito que você fala Você canta, né Eu achava que você Fazia um personagem É, não deixa de ser um personagem O artista, né Mas a voz Eu não imposto, não É a minha Minha voz É a minha E é muito bom Você falar isso Porque aí Tira qualquer dúvida, né Se alguém tem Exatamente Muito bom Uma questão De Dominguinhos Eu gosto de contar Várias histórias Eu tenho amigos Que tiveram, né A honra de Trabalhar com ele Eu tenho um amigo Baterista Que ele tocou Somente 25 anos Com ele Só isso Foi nada demais Quase não conheceu Dominguinhos Pois é Ele contou uma história Interessante Que Dominguinhos Estão falando aí Que travou aí Não sei quem foi Malu, Viana Travou a onda Não, tá Até Travou pra mais alguém Pra mim tá normal Aqui Ah Ah Pra mim também Então Ele Meu irmão Meu irmão É o José Freire É o Jota Freire É meu irmão Eu bebo água Porque eu bebo água agora Então Era o José Freire Então O que acontece Ele falou uma história De Dominguinhos Que ele era tão simples E que Uma vez Eles numa viagem Eles viajavam No carro Acho que era Railux Não lembro O que ele tinha Viajavam E aí Um dia ele parou Pra Acho que Dar uma Uma Ajeitada No carro Foi caçar Uma borracharia E os carros Ficaram num bar Aí de repente Deu mais ou menos Quarenta minutos Beleza Uma hora Ué Alguma coisa Tá acontecendo Aí foram procurar Cidade pequena Procuraram a borracharia E acharam Chegaram lá Tava o Acho que o cara Já tinha terminado O serviço E Dominguinhos Tava tocando Sanfona Pra ele Pro mecânico Pra você ver Pra você ver a Cidade dele Olha a honra A mais de hora Tocando Cantando Pra você ver Como que ele era E a outra história Que eu vou contar Eu já contei Em várias lives Acho que você já deve ter visto De Nando Cordel Da Aconchego Você viu essa história? Aconchego Se você quiser Eu conto Se não quiser Já contou Eu não conto Conte Conte Aquele tal De Chico Buarque Tava lá Aquele cara É aquele cara O aprendiz De TNTB Estagiário É E aí eles terminaram Aquela alegria Aquela festança O poteu tudo certo Isso o Nando Cordel Cantando Me mandaram O próprio Nando Cordel Mandou esse áudio Esse áudio Aí eu ouvi a história E eu repito Aí ele Falou Que Terminou a música Foi pro hotel Dominguinhos começou a A comer a salada E aquela tristeza Parecia que tava Chupando em mão mesmo Aí Nando Cordel Eu falei Viu Tá acontecendo aí Você Tá com algum problema Rapaz Tive um arranca-raba Com a mulher Tá fácil não O negócio Se abriu Aí ele pegou Falou Olha O Dominguinhos A Anastasia Contou que Ela botava um monte De fita Na época Fita Na mala dele A mala dele Era a capa Da sanfona Ele botava Aí ele gravava Várias melodias É igual Tocou com o violão Que de repente Saiu a música E ele na sanfona E nisso Ele mostrava Pros amigos E o Nando Cordel Ficou com uma melodia De aconchego Na cabeça Olha Dá certinho Essa tua história Com uma música Que você tocou Esses dias Aí ele pegou Um papel Acho que no hotel De papelzinho De Guardanapo E começou a escrever Ele até fala No áudio Assim Ó Eu como sou cordelista Tenho uma certa facilidade Então eu comecei a escrever Pra ele E aí logo A gente já Foi pra estúdio Gravar a música Ele falou E gravou E aí Ficou por aí E acharam Que era só aí A história E ela Na verdade Ela era um baião Ela era assim Estou Como é que eu acho Até tudo É Estou de volta Com o meu A Puxei Nem era gravada assim Sabendo A primeira versão Foi assim Aí O Ele pegou E falou Olha Aí Aí o meu amigo O Enoque Virgulino Eu contei essa história Pra ele Aí o Enoque falou Olha E eu tenho outra história Pra lhe contar Que ele tocou Com a Elba Ramalho Algumas vezes Viajou pelo Nordeste Com a Elba Esse Enoque Virgulino Aí ele falou Que ela Contou essa história Que ela ligou Pra Pra Dominguinhos Falando Olha Eu queria uma música romântica Aí cantou essa música aí Falou Não Eu quero uma música lenta Romântica Daí pegou e fez Aí já chorou Com certeza Aí você vai ver Que a mala É a sanfona Quando ele fala E a letra Virou uma desculpa Aí chega em casa Estou de volta Pro meu aconchê Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um abraço Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço Meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom Tudo está contigo Tudo está contigo De novo Roçando teu corpo E beijando Você Pra mim Pra mim Tu é essa estrela Mais linda Teus olhos me prendem Facinam a paz Vacinam a paz Que eu gosto Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Que eu gosto Estou de volta Pro meu aconchê E aí, foi só sucesso Eita, que essa arrepiou Obrigado Todo mundo aqui batendo palmas Obrigado É um presente ter você na live É uma coisa Que não tem preço, viu Muito obrigado mesmo Imagina, é um prazer Se dirigindo para a reta final Afinal, de contas, você tem que descansar também Ambos, né? Você também Aí já deve estar cansado Um pouquinho Normalmente É mais cedo minhas lives Mas você não cansa ninguém, não Ao contrário Revitaliza, revigora Mas é a reta final Ainda tem a saideira e a expulsadeira Eita E a expulsadeira Aí tudo está muito bem Eu, Lina, estou falando Parabéns desde já Foi maravilhoso Entrevistar esse talento Dê Gomes Isso não é um live É uma viagem Muito bom Muito bom mesmo E com relação à voz, Antônio É muito, muito, muito parecido E a gente sabe E nota E percebe Que é natural Como você falou É bem natural Não é nada impostado Não é nada imitando É super natural mesmo Aliás, você tem algum projeto futuro, Antônio? Alguma ideia nova Alguma coisa que está surgindo Que você possa contar para a gente Até meu irmão que está aí Ele fala assim Toda vez que entrevista um músico Ele vive de projetos Porque, na verdade, quem vive da arte Vive fazendo algo novo O nome já diz arte Está sempre reinventando Porque senão não tem graça Eu, na verdade, tenho agora Tenho dois projetos Tem um que já foi gravado Com a Banda da Feira Que é o DVD Chamado Coração Forrozeiro E lá a gente gravou esse DVD Aqui na cidade de Sorocaba No Teatro Municipal Seu Tônio Vilela Mas ele vai ser lançado ainda Porque foi gravado pela Proac E a Proac, quem diz Quando que devemos ou não Lançar, acredita? Eles prendem o nosso projeto Fazer o quê? Mas vale a pena Porque é um baita de um investimento Que bom que ainda existem esses projetos E o outro projeto, na verdade Já me convidaram para vários E eu falei Não, eu vou ter que ir me organizando Porque, assim, eu tenho A princípio Quando eu quis me lançar como cantor Porque eu era só o guitarista de baile Eu quis primeiro cantar de tudo Um pouco Samba Porque eu tenho composições Eu tenho um chamado Tristeza Jamais Que até ganhei festival nacional Com o melhor arranjo E hoje, dia 2 Hoje é dia 2, né? Vi que hoje é o dia do samba Então É até bom lembrar disso aí Pois é Aí eu tenho samba Eu tenho chorinho Choro de toada também Eu tenho Algumas músicas românticas Tem músicas de reflexão Chega até a ser um mantra Pode dizer assim Que é Aquela coisa que é uma viagem Quando viaja muito No lado espiritual Tem umas músicas também Então Eu ainda vou ter que dar tema A esse show ainda Porque eu já falei Já com alguns amigos Para a gente se organizar E botar isso no papel Para formatar o show, né? Então Eu não vou dizer agora Se vai ser lançado Realmente em 2023 Mas ao que tudo indica, sim Maravilha Quando você quiser divulgar As portas estão abertas Está na live A gente faz a divulgação Falar em divulgação Quem não segue ainda o Antônio Passa a seguir o Antônio Freire No Instagram Pesquise os trabalhos dele No Instagram No YouTube Né? Opa E a Banda da Feira também Tem um E a Banda da Feira Isso Maravilha O que é que vem De primeira saideira? Bem, o primeiro Eu quero Lhe agradecer Finalmente a gente fez Essa live Com duas Duas barreiras Que tivemos aí Pelo caminho Tem que ser hoje Tem que ser hoje Tá bem, né? E Bom Eu Só tenho a agradecer E parabenizar mais uma vez Porque eu já parabenizei Você e todo esse povo Que Abraça essa causa Dos artistas Não somente quem canta Toca poesia E etc Você, né? Rony A Karina A Kiana Tem também A Lá da Inglaterra Nossa amiga lá também Angela Brodbeck E A Angela também Tem a Da Da Cíntia Cíntia Costa Da Itália Isso Eu já dei entrevista Para ela também E tem Tem uma amiga Que ele parou Que era da Austrália Mas eu acho que ele vai voltar Que ele era direcionado Ao forró também Mas tem muita gente Nesse meio aí Que é O que fazer, né? Às vezes tem gente Que pensa Ah, com certeza O Rony A Cris A Karina Deve ganhar um patrocínio Tem um patrocínio aí Impossível isso aí Mas é por amor à arte, meu Isso que eu acho legal Exatamente Por amor à arte Isso É E é essa troca, né? Que a gente falou no começo Esse aprendizado Que não está em livro Né? Não tem livro nenhum Essa troca de conhecimento Esse aprendizado Essa energia Não tem valor Não tem preço Não tem preço Isso aqui Eu tiro como um amigo meu Chamado de um grupo Aqui de São Paulo Que é muito famoso Aqui no estado de São Paulo Ó do forró, né? O Zabombeiro Ele é produtor Musical E tudo mais É E Adam O nome dele Eles até tem uma letra Tem uma letra linda Ele é Ele é nordestino Ele tem uma letra chamada Eu vou falar com ele De repente ele dá entrevista aí Ele tem uma letra chamada Eu sou o forró Se você é uma poesia linda Então assim Ontem A gente conversando Rapaz Era como esse bate-papo Que a gente está A gente às vezes Se vê pessoalmente Mas A distância A gente se descobre mais Então essas lives Ela permite esse bate-papo E se espalha para tanta gente Como agora tem 12 pessoas Mas já passaram mais pessoas Muita gente passou E vai ficar salva E depois as pessoas vão lá no Instagram No meio do Instagram E no YouTube Que está lá Ah Bom A saideira agora Eu vou cantar Assim Música autoral também Tem sempre que botar Autoral no meio Claro E tem a saideira E a expulsadeira Aí acaba A expulsadeira A expulsadeira Vou ver Bem Essa está no CD Da Banda da Feira também E Assim Que é a que eu te falei Lá no começo Que é o Pés no Chão Essa aí Eu faço uma boia E ela Eu gosto sempre De contar a história Das músicas Que é como Até a Thaís Não sei se ela está aí ainda Ela falou assim A nossa arte Ela é como o nosso bebê Nossa criança A gente tem orgulho De falar Isso Eu vi quando ela falou isso Na live Foi? Exatamente E cada um A gente tem gente que pergunta Qual a melhor música Qual a que mais te toca Todas Porque Tudo é engrenagem Tudo faz parte Tudo tem um momento Tudo tem uma história É Exatamente Então Essa aqui Inclusive Foi um momento de luta Eu estava Para participar Eu participava de festival Como Antônio Freire Só que daí Quando montou A Banda da Feira Falei Nossa Eu preciso de uma música Para a Banda da Feira Aí na época Eu dava aula Numa escola de música Eu sou professor de música também Aí Nisso Eu acabei Num desespero No final de aula Assim Eu falei Vou ter que fazer uma música Peguei Aí o secretário Presenciou Esse meu momento De loucura Parecia um doido De olho fechado Ali escrevendo Sabe? Aí É Aí ficou Essa história De luta Sabe? Que são fragmentos De luta Você vai ver De cada frase Aí Vem o aboio Que eu imagino Um sertanejo Chegando da roça Todo suado Ali Cansado Aboiando Com a boiada Ali chegando Bota no curral Pega a viola E vai cantar Aí ele conta Sua história Mais ou menos Essa é a ideia Da letra E vai cantar E vai cantar Quando eu disse que eu queria ser feliz Eu não sabia que eu tinha que correr atrás Do meu sonho e ir te encontrar Pra ser feliz Cada passo que se dá nessa vida É preciso ter pé no chão Para quem quer curar a ferida É preciso ter um coração pra sonhar Defender o milagre da vida O milagre está em cada um Que lutou e não olhou para trás Mas se fez forte e mostrou-se ser muito mais Que é capaz de lutar pela vida Vou seguir com meus passos no chão Feito um coroará do torrão Sigo com a certeza que tem Toda luz dentro do meu coração Vou seguir Ah, vou ser poeta Desistir jamais Foi minha sina Esse povo que vem viajar nesse trem Vem com o pé Vem no chão Vem com força no coração Esse povo que vem viajar nesse trem Vem com o pé Vem no chão Vem com força no coração Vou seguir com meus passos no chão Vem com o pé Feito um coroará do torrão Sigo com a certeza que tem Toda luz dentro do meu coração Eu vou seguir Não sei se fez forte e mostrou-se ser muito mais Desistir jamais Vem com o pé Vem com força no coração Esse povo que vem viajar nesse trem Vem com o pé Vem no chão Vem com força no coração Esse povo que vem viajar nesse trem Vem com o pé Vem com força no coração Vem com força no coração É isso aí Maravilha, maravilha, Antônio Muito bom, muito massa Que letra, viu? Tem aqui o seu Acho que é seu primo, João Silva 3550 Antônio, sucesso primo E canta uma pra nossa Paraíba Olha A gente pode A gente pode encerrar com Mais uma vez Eu quero agradecer você, Antônio Muito obrigado mesmo, de coração Desejar a você vida longa Com saúde, proteção, alegria Que a gente se encontre Pessoalmente para se conhecer Que a gente se encontre em outras lives E com tudo o que você desejar Que se realize, tá certo? Se não se realizar, é porque não era Bom para você Sim, eu penso muito nisso aí E eu agradeço imensamente Pelo convite E finalmente eu consegui concluir Eu vivi Eu pedi desculpas para você no privado Lembra disso, né? Lembro, lembro Muito bom Depois eu pedi desculpas Depois eu tive que pedir desculpas Era a minha falta, né? Eu é que agradeço muito E Marcos Que zumbou da gente Marcos Oceano Uma tal de professora Karina Dizendo que a live era de rosca Finalmente saiu Já estamos com quase duas horas Aí de brincadeira, né, João Antônio? Rapaz É, foi para descontar, né? E aí é um presente Para a gente Para todos nós Para a gente Para o pessoal que chegou Passou O pessoal que está aqui ainda com a gente E a gente pode encerrar Quando você acabar A gente já encerra Pode ser? Pode ser, então Pedido para homenagear A nossa Paraíba O que ele falou? Foi Opa Segundo o autor dela O próprio Gonzaga falou que Essa música era para Era uma campanha política, né? Paraíba E aí, no fim Aquela briga de político Chamando ele para um canto Sabe? Aí eles saíram da briga E ele falou Ah, vai gravar essa música Aí virou Aí ela deu uma mexida na letra E homenageou a Paraíba A mulher guerreira E sempre foi uma metáfora Uma comparação, né? Não somente a mulher guerreira Mas a Paraíba no contexto geral, né? Tem gente que vai para o lado Dizendo que a mulher é macho Tem gente que não entende o poeta, né? Mulher guerreira E a Paraíba No caso que ele quis dizer É o estado mesmo De um povo guerreiro, né? Mulher Quando a lama virou pedra E manda a cara secou Quando a ribaçada e sede Bateu asas e voo Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pelo pequeno Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Eita, Paulo Pereira Eita, Paulo Pereira Minha princesa já roncou Eita, Paraíba Mulher macho, sim senhor Eita, Paulo Pereira Meu bom toque não quebrou Hoje eu mando um abraço Pra ser pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Eita, eita Mulher macho, sim senhor Eita, eita Mulher macho, sim senhor Mulher macho, sim senhor Eu faço diferente Mulher macho Já achei que foi porró, mulher guerreira Sim senhor Sim senhor Mulher macho, sim senhor Com certeza Vamos ter que nos organizar De repente Quando eu chegar no Nordeste A gente pode até fazer Uma live daí, né Quem sabe Vamos, vamos combinar isso Perfeitamente Para que não sabe Eu vou passear Não vou a show em nada Eu vou a passeio Eu vou viajar Eu vou viajar à noite Eu chego no dia 17, né No Nordeste Daí Vou ficar até o dia 2, né É janeiro, é Antônio? Janeiro, em janeiro Então Quem quiser de repente Contratar meu show Pode chamar aí Só Chamar E a gente Eu posso até Me virar nos 30 por aí Então A sua previsão De chegada aqui No Nordeste É dia 17, né De janeiro De janeiro É E a volta Vai ser uns 15 dias, né Eu volto Vou pegar o avião de volta No dia 2, né Pronto Tenho bastante tempo Dá para a gente pensar Em alguma coisa Quem quiser desejar o show Ou fala comigo Ou fala com a professora Karina Ou diretamente com o Antônio Freire No direct No Instagram dele Sim Antônio Freire Oficial Tudo junto E aí Se houver algum ponto cultural Algum restaurante Que seja voltado à cultura É bom que eu canto E vocês recitam poesia É melhor ainda Ótimo Maravilha Muito bom Prazer em sair, Rony Olha, muito obrigado de coração Foi uma honra Um prazer Estar contigo Eu até peço desculpas Você já deve ter percebido Que eu sou muito ruim De rede social, né Meu tempo É terrível Se toda a ruindade Se toda a ruindade do mundo Fosse essa Não existiria Ruindade no mundo Opa Não existiria Opa Continuindo sempre assim Porque esse é o seu jeito É você que é assim E é assim que as pessoas Têm que me ver E gostar de você Quem não gostar Paciência A gente não tá aqui Pra agradar todo mundo Né Mas eu tenho certeza Que todos gostam A maioria gosta de você E você merece É um ser Aqui não é rádio Prazer ouvinte Todos os seus seguidores Um abraço Bem apertado Fique bom Diga Não é que eu não consegui ler Você leu por mim Mas eu Infelizmente Quando salvo Não dá pra ler Igual no YouTube Não dá pra ler Não fica salvo O texto das pessoas Mas a maioria Só elogios Só palmas Muita gente boa falando Venha-se embora Pro Nordeste Romão Costa Meu querido Cabileireiro Seja bem-vindo Romão Assista a live Vai ficar salva No Instagram E no YouTube Tá? Mas assim Só tenho a agradecer Oi? A você Só tenho a agradecer Mesmo E não tenho Nem Ao povo aqui Eu tenho algumas Conversas aqui Falei só coisa boa Rapaz Falando até bem Na minha voz Só coisa boa E a gente Vou marcar alguma coisa Pra janeiro Tá certo? Sim Põe em Deus A gente vai se falando aí Vamos Pode apertar o dedo aí E cancela Não Cancela Mas salva Pelo amor de Deus Não Salvar Vai ficar bem salva Não tem perigo não Grande abraço Querido Tudo de bom É um prazer Você vai querer Tirar foto Manda alguém tirar aí A gente se posiciona Ah Eu tiro Eu tiro a foto Quando estiver assistindo Que eu faço a edição Eu tiro o começo Falando Eu faço a edição Aí a mais de manhã Já tá toda arrumadinha No YouTube Verdade Isso é bom Verdade Na hora que estiver vendo Eu paro a tela E tiro a foto Fica melhor Poxa Então Tá certo Grande abraço Agradeço Obrigado Forte abraço Fica com Deus Bom descanso Bom descanso Valeu Tchau Tchau Tchau